A Atlas Copico sempre pensa na segurança da operação do seu equipamento, por isso respeitamos todas as normas regulamentadoras brasileiras, principalmente a 10 e a 12. Veja que nós temos a botoeira de emergência externa, temos o painel interno com possibilidade de operação externa sem acessar a parte interna do equipamento, temos o ponto para aterramento e na catraca temos a proteção total da manivela de elevação. Isso é segurança, isso é atlascópico.